É pra São Jorge que canto agora, com sua benção, Ogum. Na capa doce e em cada canto, o santo manto nos protege. Com a espada, rege a batalha, sempre avante contra o mal. É pra São Jorge que canto agora, com sua benção, Ogum. Na capa doce e em cada canto, o santo manto nos protege. Com a espada, rege a batalha, sempre avante contra o mal. Cada um bem saiu da dole voz. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Contra os dragões, te tragui minha voz. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Contra os dragões, te tragui minha voz. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Contra os dragões, te tragui minha voz. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Cada um, cada um, cada um, cada um. Eu falaria, eu falaria, eu falaria, Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós. Salve Ogumie, São Jorge, olhai por nós.